Aqui ó Essa piscina aqui vocês nunca viram Piscina que enche por baixo ó Ó Ó É um monte de água É 50 milímetros de água É Olha uma fonte de água que tem a foto ali ó Olha o canal está chegando Uma fonte de água forte ali ó Tá ligada em cima ali ó O que acontece Aí vem Aí o pedreiro colocou diretamente aqui ó O pedreiro colocou diretamente aqui ó Aí Aí tem que ver onde está é isso aqui não tá provado pelo creio não tá isso aqui não aí vou falar a história a história isso aqui ó eu tava viajando tava viajando tá viajando e deixei o pedreiro fazendo aqui essa piscina aqui deixei o pedreiro fazendo aqui aí contava contava um três dias andando vinha passeando né aí ó eu tô enchendo a piscina para nós dois tomar banho aqui tá tá eu mas mulher vamos estrear aqui ó essa piscina de lama aqui ó tá lá chega de bundinha arrepiado quando fala tomar banho nós dois juntos aqui ó aí ó o que acontece rapaz vai embora tudo perto da gente não esquece gato aí eu sei aí eu peguei né aí com os três dias rapaz eu tava 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 já tava já o de lozão de lozão uma mulher ó eu contava para uns três dias viajando três para quatro dias eu falei vou ligar para o pedreiro o melhor pedreiro do mundo do Brasil de ouro preto e o pior pedreiro de ouro eu liguei tô ligando para ele o cachorro latindo eu tô ligando para ele que o telefone toca né ele deu com taxieira lá 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 aí ligou eu falei rapaz e daí rapaz como é que tá na piscina aí aí eu falei e como é que tá a piscina aí você falou ih rapaz deu zebra o seu geninho deu zebra eu falei mas de zebra como aqui ó aquele lugar que você falou que é para colocar água por cima por causa do filtro eu peguei água da mina da nascente joguei embaixo diretamente eu falei mas não pode que eu faz isso aí não rapaz o dinheiro não vai ser aprovado não não tem pedido não é bom que não gaste energia não rapaz eu não tenho problema de gastar energia não a minha energia solar eu falei então se a energia solar você vai economizar o sol não rapaz o sol carrega a bateria é para economizar a bateria então você vai economizar a bateria e o sol aí mesmo tanto tudo junto aí tá enchei nada vai encher até aqui ó aí eu peguei rapaz e cheguei cheguei aí ele falou para mim não vai depois você 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 compra um revista cinquenta até comprei dois o outro lá na minha catatumbo lá na minha catatumbo ali tá na minha catatumbo lá lá ali eu quero morrer eu quero colocar contribui tudo ali ó com tribo e tudo ah né é porque o que faz ceder é o é o peido é o peido é o peido é o peido é pessoa despeita três anos e aí eu vou pedir para colocar bolsonaro em mim aquele negócio não deixar poder ser aí eu vou continuar aí eu falo não é boa vai fazer com a energia do o sol eu falei não rapaz aí eu peguei liguei por 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 vendeiro aqui aqui é o essa virosa chinês e você pode dizer que muita dele tá com um ano mas né que eu vizinho aqui e aí aí eu cheguei e aí eu peguei aí eu peguei e aí liguei para ele já assinou dois projetos para mim a piscina que eu dei brava aí eu mandei o cara colocar para encher a piscina por cima e ele pegou por baixo daquela fonte é tinha vindo aqui fazendo o mapinha direitinho né a engenharia do estado de Rondônia e o engenheiro civil rejeitou o projeto aqui ó aí ele pegou ali até o lugar de desse até o lugar de a pessoa abrir ali ó tá vendo ali e jogar água lá para o cara o cara para a pessoa se lavar né ver a piscina tá churro igual agora né aí ó aqui ó aqui 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 é o filtro tá vendo o filtro aí a bomba é ali vou ligar a bomba ó o que vai tá ligar a bomba é bota aqui ó ah eu falei falei ó eu tinha medo tá ligando porque ele não tá ligado a maior importa aí eu aqui do lado não então não vai aí ele vem correndo aqui tá ele vem correndo aqui aqui rapaz falou ó gente ó por aqui o que eu vou provar esse projeto aqui ó vocês vão caçar o registro no AB no AB lá no babacatona, babacatona, aí o registro da babacatona do arreio aí ele pegou acabou não rejeitando o projeto não queria assinar não não tinha projeto não assinado não mas vai funcionar mas tá funcionando eu tomo banho de verbo tô enchendo aqui para mim eu e minha esposa aqui ó eu não vejo a minha esposa de calcinha eu tenho que eu tenho que ficar um meio de eu ver ela de calcinha aqui dentro aqui ó tá vermelhinha aqui dentro aqui para mim ver calcinha dela aqui ó aqui ó então tá aqui ó então ela enche por baixo se você nunca viu a piscina que entra por baixo ó lá ó lá ó lá ela entra por baixo já tá enchendo ali é depois ele tira aquele troço ali ó aqui tira que tira aquele cano ali ó aqui ó o bicho moderno aqui ó aí tira aquele cano lá e água esgota embora ali tinha um registro ali só que o registro era lá embaixo lá 850 que eu falei que a gente tá lá ó tá eu vou mostrar o registro para vocês você falou não vai compra do registro do registro aí o registro aqui ó aqui ó o registro aqui o outro registro aqui ó tá vendo aqui que outro registro ó então tô falando para você da verdade né você vê se a pessoa se fosse mentira se fosse mentira então aí ela vai colocar o aqui ó com trepe tudo aqui meu pedido vai ser aqui ó né que me alas e precisa ver aqui que me alas e cara ó a covinha de lá goiado coco coco velho aí ó a minha minha casa minha casa aqui que as cadeiras tá ali eu sento aqui né senta ali furadora de coco aqui ó furador de coco aqui ó tá vendo aqui ó furador de coco tá vendo aqui então é aquele coco ali porque eu era maior produtor de coco aqui dentro de ouro preto né aí toda pessoa que fazia contato de coco aí é cheio de coco toda pessoa que fazia com mamão toda pessoa que fazia contato de coco de mim eu dava uma furadeira aquela aqueles não fizeram com o contrato eu vendia por cento e vinte reais vendi muitas marcas naquela por cento e vinte tudo tudo eu troco a peça aqui ó aí ó